muita pergunta eu sei que o pessoal está aí perguntando mas tem uma pergunta que foi sobre a mudança no código sobre condução de motocicletas e aí você falou que no interior é difícil fazer a fiscalização e aí mudou agora para as crianças, antes de 7 anos idade mínima de 7 anos para serem levadas na garupa agora a partir de abril do ano que vem eu assisti seu vídeo 10 anos de idade e aí tem as regrinhas que você vai explicar, mas e aí nos rincões do Brasil no interior principalmente aqui no nordeste que a gente sabe norte e nordeste, as motos são muito utilizadas no interior indiscriminadamente as pessoas não usam capacete, a gente sabe disso, crianças não usam capacete pais e mães levam 3 4 crianças entre eles e aí, vai adiantar alguma coisa isso? Olha Chico, eu assim eu tenho uma utopia eu gostaria de acreditar que um dia ninguém vai morrer no trânsito a morte no trânsito ela é extremamente agressiva não é apenas na agressividade de quem se envolveu é assim tem uma pessoa esperando você em casa e você não chega ela não se preparou você não estava doente a morte no trânsito ela ela mata quem se envolveu e mata algumas pessoas em vida então eu sempre penso na segurança em primeiro lugar agora a gente realmente tem situações que a gente precisa entender o contexto por exemplo as pessoas diziam eu falei isso no vídeo as pessoas diziam isso é uma contradição como é que a criança só pode ir no banco da frente do carro com 10 anos e na moto vai com 7 todo mundo dizia isso e quando o código de trânsito foi feito o atual que na verdade a gente não vai ter um novo código vai ter uma alteração dele mas quando o código de trânsito na sua essência foi aprovado em 97 entrou em 98 a ideia é do seguinte olha criança em carro existe uma lógica criança em moto outra lógica criança em carro eu preciso ver a estrutura física dela considerando a cintura dela para cima então o tórax para que o cinto seja usado adequadamente no caso de motocicleta o que conta é a cintura para baixo que é a capacidade que a criança vai ter de alcançar os pedais então assim particularmente eu entendo que quem propôs fez essa alteração de 7 para 10 inclusive na justificativa do relator do projeto ele fala nesta suposta contradição de carro é 10 anos e tal e na moto ela vai estar muito mais exposta isso é verdade a moto ela é mais vulnerável mesmo você pode ser o melhor motociclista se vier o irresponsável de lá vai te machucar mas nesse caso eu acho que erraram a mão eu acredito que 7 anos quando uma criança já tem 7 anos ela tem a capacidade de segurar perfeitamente no condutor se ela estiver alcançando os pedais ah mas é porque 10 eu acho que o risco ele não muda muito o que acontecerá com a criança com 10 poderia acontecer com 7 e eu não vou ficar mais triste porque era mais nova por causa de 3 anos de diferença e no nordeste nos rincões e também em algumas capitais a moto ela é uma forma de levar as crianças em idade escolar para a escola exatamente não é que os pais são irresponsáveis é a única forma que eles tem para levar os filhos para a escola ou para uma assistência médica gente algumas pessoas moram em lugares distantes muito distantes de um centro urbano ou de um povoado e a única forma que eles tem de levar os filhos é assim e as vezes são crianças pequenas e aí exatamente então assim eu acho que faltou pensar nesse aspecto mas de fato essa é uma das alterações que no meu canal as pessoas estão mais lamentando muitos falam como é que eu vou levar minha filha para a escola como é que eu vou levar meu filho para a escola então isso de fato é uma mudança que vai impactar na rotina de muitas famílias tá aí eu queria que você falasse sobre as mudanças do código para motociclistas mas eu quero fazer uma pergunta nesse meio tempo para o Danai segura aí segura aí que eu vou quem quem são as pessoas que fazem estas leis quem são os indivíduos que fazem estas leis e que nos empurram e aí eu vou fazer uma pergunta ao Carlão não ao legalista eu sei que é difícil você separar as duas pessoas ao instrutor professor que é legalista que é um cara que defende a lei mas eu queria ao cidadão quem são essas pessoas e como nós cidadãos como é que nós podemos combater essa imposição não existe uma forma de nós cidadãos combatermos essa imposição que de muitas formas de certas formas deixa eu tentar só organizar o que que para não ser muito grosseiro mas de certa forma é imposta e de forma esdrúxula como essa essa lei agora que vai impedir criança de sete anos vá para garupa a gente não tem um mecanismo como cidadão de poder dizer não está errado vamos juntar aqui as pessoas e que não seja tão burocrático assim e quem são essas pessoas que fazem essas leis professor é a lei ela pode partir do poder legislativo inclusive existem muitas iniciativas de mudança de lei no âmbito dos municípios e dos estados e isso é inconstitucional não se pode legislar é inconstitucional porque não se pode legislar em matéria de trânsito sem ser no âmbito da união é claro então quando a gente fala na união a gente está falando aí do congresso nacional pode partir de cada um dos deputados ou de cada um dos senadores hoje nós temos Chico mais de 400 projetos de lei para mudar alguma coisa do código de trânsito nós estamos na trigésima nona lei que alterou o código de trânsito 803 resoluções do contrato depois eu posso até explicar qual a diferença da lei para a resolução do contrato então as leis quem fazem são cada um dos parlamentares ou por iniciativa do poder executivo então essa nova lei que vai entrar em abril ela nasceu do poder executivo foi modificada na câmara a partir de uma comissão especial que foi formada para analisar em caráter de urgência essa comissão apresentou um relatório foi para o senado ser revisado o senado mexeu mais um pouquinho toda vez que o senado mexe um projeto que vem da câmara obrigatoriamente ele tem que voltar para a câmara para analisar se o senado deveria ter mexido ou não para só depois ir para a sanção presidencial e mesmo assim o presidente sancionou seis artigos então volta para a câmara nesse momento está na câmara independente do prazo que está correndo mas o legislativo pode derrubar alguns dos vetos então mesmo o presidente tendo vetado o congresso pode derrubar o veto então esse é um trâmite que leva tempo e particularmente esse projeto de lei foi até rápido tem projetos que passam cinco anos dez anos esse foi um ano e meio mas por exemplo essas resoluções loucas do CONTRAN tem muita resolução maluca do CONTRAN é algum burocrata que está lá dentro sentado na cadeirinha que ele está um dia ele come alguma coisa ele está de mau humor e aí ele começa a rotar e fala assim ah cara hoje eu estou de mau humor eu vou colocar para todos os pilantras que andam de moto porque se passar de não sei quantos decibéis aprende essa josta tem um burocrata lá ou alguns burocratas no CONTRAN professor por favor não absorva a minha ironia e a minha revolta mas tem sempre um burocrata lá um cara desse que acorda dorme de calça jeans acorda de mau humor inventa uma regra caga uma regra dessa tem sempre tem um burocrata desse lá que faz isso e aí bota lá aparece uma nova regulamentação do CONTRAN tem isso também né tem ó deixa eu te dar um exemplo uma das eu vou falar um pouquinho de mudança de moto mas para te responder hoje hoje existem duas infrações distintas está com problema no sistema de iluminação ou com lâmpadas queimadas essa infração que vale para qualquer veículo principalmente para carro lâmpada queimada sistema de iluminação defeituoso está em curto enfim e existe a infração de moto que é farol apagado certo o que acontece isso foi vetado isso foi vetado mas hoje se você está pilotando e esquece de acender o farol vamos considerar que o farol não liga automaticamente você esquece de acender o farol além de uma multa gravíssima você vai ser suspenso direito de dirigir suspensão e no mínimo dois no mínimo dois no máximo oito meses eu vi esse vídeo aí aí o que que acontece o que que acontece os agentes de trânsito eles têm duas resoluções 371 e 561 que são os manuais brasileiros de fiscalização de trânsito o que é o manual de fiscalização é um documento só um minutinho deixa eu te mostrar tá então você tem aqui isso aqui é uma ficha cada infração tem uma ficha dessa aqui cada infração aqui está dizendo quando o agente deve autuar quando não deve autuar o que é que ele tem que colocar no campo de observações se o campo de observações é obrigatório ou não então se a gente pega aqui a ficha do farol apagado sabe o que é que ele diz no caso de moto que se o motociclista está com a lâmpada queimada ele não deve ser autuado por lâmpada queimada que é média ele tem que ser autuado por farol apagado pelo princípio da especificidade tá, mas não tem como o cara saber mesmo não tem como o agente saber em movimento que ele está com a lâmpada queimada ele pode ter esquecido a lâmpada pode estar queimada realmente mas aí é que está veja só como é que eu autuo o cara lâmpada queimada se a moto dele quando liga acende o farol tá, mas o aí eu vou pensar como o agente tá eu vou deduzir que o cara teve a preocupação aí eu quero que ele se lasque eu sou um legalista eu tenho moto assim antiga e eu sempre antes de sair de casa eu boto minha mãozinha na frente pra ver se a luz tá acesa verifico a moto toda ligo minha luz se eu esquecer eu tenho que me lascar mesmo beleza se ela queimar se ela queimar eu tenho que fazer a checagem se ela queimar durante o movimento durante aí eu tô lascado não aí você vai ser autuado como se ela estivesse apagada e você vai ser suspenso por uma lâmpada queimada não faz sentido é, não deveria ser grave é gravíssimo, né isso aí é um gravíssimo é gravíssimo não deveria ser gravíssimo se a gente tem uma boa parte das motocicletas que ao ligar acende o farol se eu não consigo abordar eu tenho que dizer que ela tá queimada e não apagada o princípio da especificidade deveria ser ao contrário e não pegar o que é mais severo menos provável e autuar então é então existe isso aqui foi o contra não tá na lei não tá na lei mas é utilizado é utilizado pelos orientes tem tem força de lei tem força de lei você entende que é confuso aqui no nosso país a gente tem duas regras tem as regras a regra do contra na verdade é assim Chico olha só o que é o que são as resoluções elas regulamentam por exemplo já imaginou se você coloca na lei como tem que ser o capacete olha o capacete tem que ser assim e assim assado aí daqui a um ano criam um capacete muito mais seguro e vai ser proibido de você usá-lo sim então qual é o papel da resolução a lei diz tem que usar capacete aprovado pelo Inmetro e a resolução diz olha tem que ter elementos refletivos pode usar a viseira metalizada ou fumê durante o dia durante o dia então a resolução ela vai porque o trânsito é muito dinâmico então não dá pra uma lei que é estática garantir o disciplinamento de por exemplo daqui a pouco a gente tem carro autônomo daqui a pouco não já tem mas daqui a pouco tem pessoas que não vão precisar pegar no volante vai ser infração entendeu então a resolução agora a resolução dinâmica ela evolui de acordo com a tecnologia com o dinamismo do das evoluções do trânsito dos veículos do comportamento é isso o problema não está em existir resolução o problema está em às vezes a resolução ser uma interpretação do meu ponto de vista equivocado gostei eu entendi agora confesso que eu não entendia muito bem as resoluções as resoluções então galera o que o professor está ensinando pra gente é que as resoluções é um órgão vivo enquanto me corrija se eu estiver errado a lei o código brasileiro o código de trânsito de trânsito brasileiro ele é mais rígido ele é mais como é que eu posso falar mais genérico seria assim? é ele é genérico de fato ele é genérico e estático então por exemplo a gente tem uma regra hoje que é o seguinte é sempre que o condutor que estacionou em local proibido se apresentar o veículo não deve ser removido certo? então eu estou lá estacionei em cima do passeio estacionei na entrada da garagem de uma pessoa aí a viatura chega começa a lavrar o alto e chama o guincho se eu apareço esse guincho tem que ser cancelado às vezes tem agente de tem agente de trânsito que quer levar de todo jeito porque a remoção pra ele é uma forma de penalizar esse miserável vou levar o carro dele pra ele ver o que é bom pra nunca mais estacionar na frente da casa dos outros eu dou treinamento eu dou treinamento pra agente de trânsito eu quero eu quero mandar meu beijo deixa eu mandar meu beijo pros agentes de trânsito eu tenho muitos queridos amigos agentes de trânsito tem o pessoal de Feira de Santana daqui de Salvador o meu beijo enorme pra vocês deixa eu fazer essa pausa aqui professor mas eu tenho que mandar um beijo pra essa galera que não é fácil a gente fica chateado a gente bate o pé a gente xinga mas a gente sabe que sem esses caras nada disso funciona então meu beijo meu carinho meu beijo enorme meu carinho meu respeito meu profundo respeito a todos os agentes de trânsito do Brasil porque sem vocês essa josta do trânsito não funciona e peço a você que tá assistindo respeite o agente de trânsito sempre como você respeita o seu pai ou a sua mãe respeite o agente de trânsito porque é um agente da lei tá a gente tem que respeitar vai lá professor o agente de trânsito ele é uma pessoa que tá ali pra fazer cumprir a lei cumprir e fazer cumprir e quando eu faço a crítica eu faço de forma muito tranquila aqui em Pernambuco eu dou treinamento pros agentes de trânsito policiais militares da lei seca de Pernambuco eu faço parte do grupo de instrutores então eu faço essa crítica muito tranquilamente porque se tem algum agente de trânsito que fica fica chateado comigo é porque eles se percebem naquela postura o agente de trânsito ele não deve agir passionalmente quem desrespeita a legislação de trânsito está desrespeitando a lei e não ele pessoalmente então o agente de trânsito ele não pode se envolver emocionalmente o agente de trânsito não pode chegar e dizer o seguinte mas rapaz tu tá doido tu viu a merda que tu fez ali ele não pode não deve ali é um contribuinte que errou e que seja punido nos preceitos da lei autua-se ninguém tem que ouvir gracinha entendeu então assim é o agente de trânsito por exemplo às vezes fala assim cruza os braços e diz assim peraí vai fazer isso aqui na minha frente então incorpora algo que não é o papel dele incorporar eu nem sei porque eu comecei a falar de agente de trânsito eu tava respondendo alguma coisa e fugiu é do carro quando é estacionado no lugar proibido e aí você chega lá não pode ser removido mas às vezes o agente ele quer pra punir o cara pra mostrar não faz um exemplo exatamente então assim apareceu ele tem que liberar o veículo a remoção do veículo é uma medida administrativa medida administrativa não é punição medida administrativa é diferente de penalidade o que é a penalidade? a penalidade é advertência por escrito multa suspensão do direito de dirigir cassação da carteira frequência em curso de reciclagem medida administrativa é pra sanar o problema remove o veículo porque ele tá em local inadequado recolhe a carteira dele porque ele não está em condições de dirigir então é diferente não pode ser tido como uma punição agora a gente tem um problema porque o manual diz assim o condutor pode tirar o veículo desde que não tenha sido iniciada a operação de remoção desde que não tenha sido iniciada a operação de remoção então na hora que ele chama já foi já iniciou depende do ponto de vista pra mim quando o cara chamou quando ele chamou o guincho já deslocou pronto já foi o que é a remoção? é a retirada do veículo do lugar está removendo o veículo eu entendo inclusive eu já fiz uma instrução normativa que é um documento próprio do órgão de trânsito quando você quando a própria norma não é clara os órgãos podem criar instruções normativas que não se confrontem porque a maioria dos órgãos fazem isso ligou já chamou tem que levar de todo jeito não você vai esperar 15 minutos o guincho chegar o objetivo é tirar o veículo do lugar aí você vai esperar 15 minutos sem retirar o veículo do lugar já podia ter tirado o problema é que boa parte dos órgãos de trânsito não possuem o próprio guincho é uma empresa terceirizada e na hora que ele aciona ele vai ter que pagar então é um conflito é que eu tô pensando como cidadão que segue a lei e aí vem um cara faz uma coisa dessa e aí dá raiva tipo tipo bicho tem que aprender cara e é isso tem que aprender assim eu entendo que cara é difícil cara não é fácil mas Chico mas Chico ele vai ser liberado pra levar o carro mas ele vai ser autuado autuado eu entendi então a medida administrativa ela não é punitiva ela é pra sanar o problema é a mesma coisa de alguém estar sem cinto numa abordagem o que é que a gente tem que fazer autuá-lo só que existe uma medida administrativa retenção do veículo até resolução do problema enquanto ele não colocar o cinto ele não pode sair e se eu fosse agente de trânsito todo mundo tava lascado mandava levar tudo levava tudo aí veja só vai levar aí veja só o agente de trânsito não pode dizer o seguinte tá sem cinto tô lhe autuando agora vai-te embora já ter autuou aí mesmo sem cinto ele não pode ele tem que dizer só sai com a colocação do cinto ainda que lá na frente ele tire aqui já teve um caso aqui em Pernambuco do cara parou na lei seca recolher a CNH dele outra pessoa que tava com ele foi dirigindo no meio do caminho trocou de lugar e ele foi abordado em outra lei seca tá televisando isso caraca não pode dizer tchau 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 tchau